Fala pessoal, beleza? Meu nome é Augusto Baques e no vídeo de hoje eu vou pegar 10 mil reais e fazer aportes em tokens e criptomoedas para tentar multiplicar o máximo possível o meu capital nos próximos dois anos. Eu comecei a me colocar no lugar de várias pessoas que me pedem constantemente, todos os dias, opinião sobre Augusto, eu tenho uma carteira de 50 mil reais, de 10 mil reais, de 100 mil reais, de 200 mil reais, o que você faria com esse capital? Então, este é um vídeo específico para quem tem uma carteira de 10 mil reais, ou seja, vamos pegar o Augusto com toda a sua base de conhecimento de tudo que viveu e experimentou no mercado de criptomoedas e vamos puxar ele, vamos colocar ele em 2019, onde eu tinha apenas 10 mil reais para começar os meus aportes após perder bastante dinheiro através do hackeamento de uma corretora. Então, eu vou puxar esse Augusto e eu vou voltar no tempo e vou tomar decisões baseadas em tudo aquilo que eu já vivi e o que eu sei. Então, especificamente, essa carteira e os percentuais relativos a essa carteira, os tokens, eles não servem para, por exemplo, uma carteira de 100 mil reais, 1 milhão de reais ou acima. Por quê? Porque quanto mais patrimônio você tem, mais você vai ter que defender ele e menos risco você vai precisar tomar, tá bom? Então, é o seguinte, partindo da premissa que eu tenho 10 mil reais, como o Augusto Baques vai montar uma carteira? Então, agora, pessoal, se inscrevam no like, se inscrevam no canal, deixem o seu like, que eu vou falar para vocês, com base em toda a minha opinião e conhecimento, tudo aquilo que eu sei, de forma muito resumida e prática, para que você consiga aprender com as minhas decisões, tá? Baseado naquilo que eu aprendi há algum desses anos. Então, sabendo, né, começando nossa carteira, eu vou começar e eu preciso me colocar no lugar de muitas pessoas, cara, hoje em dia é muito difícil você entrar no mercado da Crickle Coedas e não ficar perdido, totalmente perdido. Por quê? Porque quando você entra no YouTube, procurando esse tipo de informação, muitas pessoas vão te levar lá para o CoinMarketCap, você vai ver aqui que tem 4% mais, 3% mais, ou seja, variação de 3% de alta, e aí você acha, porra, se eu comprar 10 mil reais, eu vou ganhar aí, sei lá, 40 reais, se eu tiver comprado em Bitcoin... Não, pessoal, calma, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu tomo decisões. Então, a primeira coisa, pessoal, que você precisa ter, eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, todos os links de todas as ferramentas que eu vou utilizar nesse vídeo, para que você comece a sua caminhada no mercado de Crickle Coedas do jeito correto, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, primeira coisa, adicione aí o seu CoinMarketCap. CoinMarketCap, aqui nós temos várias moedas, vocês vão ver que elas têm tamanhos de mercados diferentes. Quanto maior é o tamanho de mercado da criptomoeda, menos volatilidade ela vai ter ao longo do tempo, tá? E menos potencial de retorno ela vai ter. Então, o Bitcoin é a maior delas, ela tem uma segurança muito acima das outros tokens e outras criptomoedas, mas ela tem um risco bem menor, né, de você perder dinheiro, mas você tem um retorno meio que garantido no longo prazo. Por quê? Porque há 12, há 14 anos esse token, essa criptomoeda está se valorizando a cada ano. Então, tem anos que ela se valoriza 100%, outros anos ela se valoriza 200%, aí tem anos em que ela tem correções e quedas de 50%, para continuar depois 100% subindo e assim por diante, tá? Então, é uma criptomoeda que já se provou no tempo, então ela é a mais segura de todas, certo? Ela, para uma carteira de 10 mil reais, se hoje o Augusto tivesse apenas 10 mil reais, ela seria uma parte que complementaria aí mais ou menos aí 10 a 20% da minha carteira, tá? Depois eu vou pegar a carteira para vocês, a corretora, e eu vou mostrar para vocês exatamente como eu faria, tá? Se eu tivesse nessa posição, se eu tivesse 10 mil reais agora, tá? Então, eu pegaria Bitcoin, e a segunda colocada, o Ethereum, ela tem um risco balanceado, ou seja, ela tem um risco de valorizar mais do que o Bitcoin, uma oportunidade potencial de valorizar mais do que o Bitcoin, mas ela também cai um pouco mais do que o Bitcoin. Quando ela se desvaloriza, ela se valoriza em uma velocidade mais rápida que o Bitcoin. E o mesmo vai acontecendo, só que com maior expulsionalidade, ou seja, as quedas e as altas, elas podem ser muito mais agressivas que os tokens cada vez que a gente vai descendo essa lista aqui. Então, quer dizer que eu vou sair comprando qualquer coisa aqui? Nem a pau. A gente vai utilizar o quê, pessoal? O gráfico e o preço, tá? Então, o segundo link que vocês precisam ter é o link do TradingView. Vocês precisam ter essa ferramenta, que é a ferramenta dos gráficos, tá? Você clica aqui no Bitcoin, tá? Você vem aqui, clica aqui, escreve BTC, o SDT, que é o símbolo do Bitcoin, tá? E você vai ver esse padrão aqui. De preferência, olhe gráfico diário ou gráfico semanal, onde cada barra representa uma semana ou um dia. O que eu quero dizer com isso? Na semana lá do dia 23 de outubro até o dia 30 de outubro, o preço do Bitcoin saiu de 27 mil dólares e subiu para 30 mil dólares. Então, naquela semana, o preço do Bitcoin se valorizou de 3 mil dólares, o preço do Bitcoin, certo? Na outra semana, ele saiu de 30 mil dólares e terminou a semana com 34, quase 35 mil dólares. Ou seja, ele está numa tendência de alta. O gráfico semanal, para quem é iniciante, ele é o mais importante dos gráficos, tá? Por quê? Porque quando você está iniciando no mercado, você quer ver o seu capital tender a se valorizar à medida que você compra o ativo, você vai querer ver o seu capital subindo, se valorizando. Para isso, a gente precisa comprar moedas que estão em tendência de alta. O mercado, ele anda em ondas, então topos e fundos ascendentes. Quando o mercado está em topos e fundos ascendentes, ele está em tendência de alta, tá? Ou seja, ele tem alta, mas ele tem também quedas no meio do caminho. Por que isso acontece, Augusto? Porque as pessoas realizam lucro. Então, o preço sobe, parte do mercado realiza lucro. Se a demanda compradora continuar muito forte, como está agora no Bitcoin, ele continua, ele tem a tendência a continuar subindo. E é exatamente esse tipo de cenário otimista, esse tipo de cenário bullish que você vai querer entrar no mercado. Por quê? Porque é um mercado que você compra e realmente você vê o seu capital se valorizando. E também, quando o Bitcoin está fazendo topos e fundos ascendentes em tendência de alta no semanal, as altcoins, ou seja, as moedas de mais risco, algumas delas tendem a subir junto com o Bitcoin, só que dando um retorno maior, porque o risco delas é maior, e também porque acontece essa mudança de dinheiro nas mãos de investidores de menos apetite a risco para os de mais apetite ao risco. O que eu quero dizer, parte das pessoas que investem em Bitcoin começam a trocar parte dos seus Bitcoins por alguns tokens e altcoins, e essas altcoins podem se valorizar duas, três, quatro, cinco, seis vezes, às vezes dez vezes mais do que o Bitcoin no curto prazo. Isso é interessante porque isso faz com que carteiras pequenas podem ser disparadas em alta, ou seja, carteiras pequenas a gente pode ter um saldo muito maior lá na frente, assumindo um pouco mais de risco dentro de um ambiente um pouco mais seguro e um pouco mais saudável, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, Bitcoin, nós temos aqui topos e fundos ascendentes, ele está saudável. Se a gente for ver, o que é interessante também, em que período é bom entrar em mercado da criptomoedas, quando o dólar está caindo, quando o dólar está se desvalorizando, ou seja, quanto mais dólares tem em circulação, quanto mais existe mais expansão monetária, mais saudável se torna o mercado, quanto mais dólares no mercado, melhor. E como a gente descobre se o mercado da criptomoedas está recebendo mais dólares ou se está saindo mais dólares, né? Porque quando está saindo mais dólares, a gente não vai querer entrar no mercado, porque a gente vai ver o nosso patrimônio derreter. O contrário acontece quando você vê dólares entrando no mercado, você vê o seu patrimônio em criptomoedas subir, principalmente em narrativas corretas e nas moedas corretas, tá? Então o Bitcoin se valoriza quando o dólar cai, tá? Então quando o dólar cai, o Bitcoin se valoriza legal. E quando tem mais dólares em circulação na economia, tá? Você vai ver aí que tem sempre a procura pelo termo aí, afrouxamento quantitativo. Quando nós temos uma queda da taxa de juros dos bancos centrais, principalmente o Banco Central Americano, nós temos uma inundação de dólares, uma entrada de mais dólares na economia, fazendo com que a gente tenha mais liquidez para que os mercados de risco aumente muito o seu valor. E nós estamos entrando justamente nessa fase, pois nós já estamos há quase dois anos de apertamento quantitativo, que é justamente o oposto. Foram retirados os dólares da circulação, só que agora a gente vai ver um mercado com entrada de dólares em circulação. Por isso que é um mercado em alta, tá? E aí basicamente nós temos o seguinte, vendo os dólares, como é que é o custo eu vejo se o mercado está saudável para eu comprar altcoins, ou me expor a mais risco, ou menos saudável? Eu simplesmente vou digitar aqui o STT, que é o token em dólar digital. O STT é um token em dólar digital. Você coloca ele aqui e você vai ver o market cap dele aqui, tá? O tamanho de mercado. Quando nós temos bull market, como agora, nós temos uma entrada massiva de dólares. Isso aqui é por semana. Olha em semanas, quantas semanas consecutivas entrou dólares. E quando a gente tem o mercado em queda, o Bitcoin caindo muito forte, é quando nós estamos em contração econômica, ou seja, nós temos retirada de dólares de circulação. Percebam que acabamos de sair, em 2023, início de 2023, do bear market. E agora a gente entrou no bull market e estamos no meio do caminho. Porra, mas o Augusto já não subiu demais, já não são dois anos. Pois é, nos últimos anos nós tivemos uma sequência de vários anos em alta, sendo que todas as vezes em que nós tivemos remoção de circulação de dólares, nós tivemos a queda no mercado da criptomoedas, né? Onde altcoins perderam 90% do capital. O próprio Bitcoin caiu aí quase 70%, tá? Em um ano. Mas depois que passam esses anos mais de remoção de liquidez, e quando volta a liquidez com tudo, isso significa um mercado expansionista, um mercado de onde quem assume mais risco tende a fazer dinheiro. E é justamente isso que você está fazendo aqui. Você que detém aí 10 mil reais e quer mudar de patamar, né? Quer tentar mudar de patamar de vida, é agora a hora de assumir mais riscos. Por quê? Porque nós estamos na fase de expansão, tá? A gente vai ver agora, provavelmente na próxima reunião do Fed, que vai ser daqui a seis dias, alguma decisão e aparentemente eles vão fazer mais aperto monetário. Porém, o mercado está tentando já precificar o fim desse aperto monetário, que a gente acredita que isso pode acontecer no final deste ano. Então, o mercado mesmo vai começar a se valorizar violentamente quando eles começarem a diminuir a taxa de juros. Por enquanto ainda está aumentando, mas vai chegar o momento que ela vai começar a diminuir e provavelmente vai acontecer ainda este ano. Por isso que o mercado já está precificando alto em ativos de risco, tá certo? Então, nós temos o seguinte, o que nós precisamos para se expor a uma carteira de 10 mil reais? Então, eu entrei aqui com a iBuybit, eu coloquei aqui um pouco mais de 10 mil reais, tá? Eu coloquei aqui em 1.956 dólares, dá um pouquinho mais de 10 mil reais, dá 10 mil reais e 300 por aí. E eu vou fazer a compra dessa carteira junto com as pessoas que estão aí em casa olhando. Então, assim, tu precisa copiar exatamente a minha carteira? Não. Isso aqui é o que eu faria, tá? Com base em tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, como eu montaria uma posição. Além disso, eu vou utilizar o CryptoControl, que é um aplicativo que você pode baixar agora na Apple Store ou no Android Store aí, para você fazer os seus aportes e conseguir acompanhar os teus possíveis lucros e os teus possíveis prejuízos, tá bom? Então, vamos junto nessa. Nós temos a nossa carteira, o nosso aplicativo no celular, em carteira, nós temos a nossa corretora e nós temos as ferramentas para tomar decisão de alta, tá? Outra coisa, eu vou utilizar o site Look into Bitcoin para tentar descobrir onde potencialmente é o topo do Bitcoin, tá? Então, o Look into Bitcoin, ele tem aqui o Terminal Price. O Terminal Price é baseado no comportamento dos holders de Bitcoin de longo prazo e percebe-se que a linha vermelha, ou seja, o topo plausível e provável do Bitcoin neste ciclo de alta, neste curto prazo, até o provavelmente final do ano ou até final do ano que vem, é de 150 mil dólares por unidade. E se a gente for ver, faz todo sentido, porque se eu pegar o gráfico do Bitcoin, tá? Se eu pegar o gráfico do Bitcoin, eu vou ver que durante dois anos, durante essa expansão econômica, quando o Bitcoin sobe, ele se valoriza 100%. E quando ele cai, ele corrige ou as pessoas realizam lucro, ele cai 20%. Quando ele termina de cair 20% do topo anterior, ele volta a subir mais 100%. E quando ele puxa de volta e realiza, ele cai 20%. Claramente, nos últimos dois anos, nós temos essa dinâmica. Ele sobe 100%, realiza 20%, e sobe mais 100%. E se a gente subir mais 100%, onde é que a gente vai parar agora? Então, é plausível, tá? Não é... Assim, é uma probabilidade de que ele pode chegar a 140 mil dólares ou um pouco mais nesse próximo ciclo de alta, talvez ainda este ano, tá bom? Talvez ainda este ano ou até final do ano que vem. Então, entenda. Isso aqui é um gráfico semanal. Ou seja, durante as semanas, você precisa comprar e segurar por semanas. Por quê? Porque senão você não vai ver o resultado. Se você comprar hoje e vender amanhã, você não vai ter resultado. Você vai ser liquidez para o mercado. Você vai vender barato. Então, no caso do Bitcoin, que sempre tende a se valorizar ao longo do tempo, porque ele é escasso, você vai ter ele na sua carteira para começar a ter o hábito de comprar Bitcoin. Então, a primeira compra que eu vou fazer, eu vou comprar Bitcoin, tá? Então, eu vou comprar aqui o equivalente a 20% dessa carteira. Quanto é 20% aí dessa carteira, né? 10% seria 200 dólares aqui. 10% seria 200 dólares. Então, eu posso comprar 400 dólares, eu vou comprar em Bitcoin. Por que que é o gosto que eu vou comprar Bitcoin, sendo que o Bitcoin não, ele pode se valorizar no máximo 100%? Para você já ter a doutrina de entender que só o Bitcoin presta nesse mercado. E no final das contas, você só vai querer ter mais Bitcoins do que dólares. Por quê? Porque o Bitcoin, ele se valoriza violentamente ao longo dos anos contra o dólar e contra o real. Então, você vai ver sempre o Bitcoin se valorizando contra o Ethereum e o real, tá? Ou seja, contra o dólar e contra o real. Ou seja, agora comprei, então, 0,005 Bitcoins. Acabei de comprar. 0,005 Bitcoins. Então, eu venho aqui no meu CryptoControl, eu vou colocar aporte aqui também, Bitcoin, e vou colocar, então, a quantidade, o valor aportado, né? Eu coloquei, então, aqui 2 mil reais, praticamente, tá? Beleza? Vou selecionar minha carteira aqui, carteira de 10 mil reais. Tá? Bom, com a carteira de 10 mil reais, eu consigo agora acompanhar se eu vou ter lucro ou prejuízo. Ele vai começar a se atualizar aqui à medida que o preço do Bitcoin vai se valorizando ou se desvalorizando, tá bom? E aí eu vou saber quanto de lucro eu vou ter ou prejuízo que eu estou tendo em tempo real. Então, o importante de ter essa carteira e acompanhar ela é basicamente isso, tá? Então, o Bitcoin, ele está saudável. Augusto, como eu vejo se um ativo está em alta saudável? Eu tenho dificuldade de acompanhar se ele está em topos e fundos acendentes no semanal. Você pode vir aqui no Trading View e você pode adicionar no gráfico o indicador chamado EMA. Média móvel exponencial, tá? Quando você clica em EMA vai aparecer uma linha no seu gráfico. Não está aparecendo as minhas linhas aqui. Eu quero que você coloque essa configuração aqui, ó. Então, vai aparecer EMA 9. Você clica aqui na configurações, procura aqui por valores, muda para 14 e coloque para o tempo gráfico de semanas, tá? De semanas. Uma vez por semana. Essa é a média. E pronto. Vai aparecer esta média semanal aqui, ó. Tá? Eu vou tirar minhas outras linhas aqui e vai aparecer essa linha azul aqui. Enquanto o preço estiver acima desta média, se mantendo acima dela, você está em um mercado de alta saudável neste ciclo. Tá? Então, quando ele perde a linha média, essa média de 14, ele ameaça entrar em queda. E aí, você pode avaliar sair ou realizar lucros ou sair da posição com o menor prejúgio possível e só reentrar quando ele voltar acima dessa média de 14. Tá? Isso, tu vai sempre utilizar o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com as altcoins também. Só que os gráficos das altcoins elas dependem muito do que está acontecendo com o Bitcoin. Então, importantíssimo. Você só vai se expor nas altcoins de mais risco quando o Bitcoin estiver em alta tendência de alta saudável. Média 14 apontando para cima. Tá bom? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Primeiro, quando a gente está pegando e comprando 20% do total da nossa carteira em Bitcoin para começar a ter essa cultura de acumular Bitcoin ao longo do tempo. Acumular o Bitcoin ao longo do tempo. Depois vocês vão entender o porquê disso, tá? Bom, agora eu vou começar a partir para outras mais arriscadas mas que também podem se valorizar mais rápido que o Bitcoin em caso de uma alta forte do Bitcoin, tá? Que é o caso do Ethereum. Então, o Ethereum que é a segunda maior criptomoeda ela tem o potencial de fazer 4, 5, 6 vezes mais o capital que a gente colocou. Então, ela tem um potencial maior, ela tem um risco maior, ou seja, ela tem um risco de não se valorizar tanto quanto outras altcoins, mas ela tem um risco maior de se valorizar quanto o Bitcoin. Só que ela também na hora de cair, ela vai cair menos do que outras altcoins, mas vai cair um pouquinho mais do que o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin ele é o que tem mais tamanho de mercado, então ele tem menos assimetria e menos riscos. Quanto mais, quanto menor o tamanho de mercado, mais assimetria, mais risco, mais retorno potencial, ou seja, mais risco de você perder capital, tá certo? Então é o seguinte, o Ethereum ele vai fazer parte agora de mais 20% da nossa carteira, tá? Numa carteira dessas, eu compraria agora, eu vou comprar agora mais 20% aqui em Ethereum, tá? Então eu vou comprar aqui 400 dólares em Ethereum. 400 dólares em Ethereum, tá certo? Pronto, comprei 0.10 Ethers na nossa carteira, então eu comprei mais 2 mil reais em Ethereum. Porte, Ethereum, vamos colocar na nossa carteira, aporte 400, aliás, 2 mil reais, tá certo? Vou colocar aqui, 2 mil reais é o equivalente aí a praticamente 400 dólares, tá? Vai dar um pouquinho mais na verdade, né? Vamos aumentar aqui, 2.100 vai, para ele dar mais ou menos o valor que eu coloquei ali na corretora, tá? 2.100 aqui, pronto. Seleciona a carteira, carteira de 10 mil reais, pronto. Olha aqui, tá vendo que em pouco tempo eu já tô com um pequeno prejuízo de 1,29. Aqui que muito iniciante erra, por quê? Porque faz minutos, fazem minutos que eu coloquei e aportei. Então eu não posso considerar, dentro de uma tendência de alta semanal, comprar e vender no mesmo dia ou comprar e vender desesperadamente no primeiro momento em que tiver baixa aqui. Por quê? Porque a tendência é que daqui uns meses eu vou regravar um vídeo com essa carteira de 10 mil reais e eu vou querer mostrar para vocês qual vai ser o retorno dela, tá? Então basicamente eu comprei então eu comprei da nossa carteira de 10 mil reais eu comprei 4 mil reais em tokens criptomoedas mais seguras, tá? Essas criptomoedas aqui eu não vou mais vender, eu não vou mais trocar. A partir das próximas as próximas criptomoedas eu vou precisar trocar dependendo do risco que eu estou fazendo e do retorno também porque algumas dessas altcoins podem disparar violentamente em poucos dias e elas podem ser a maior parte da sua carteira porque os seus aportes vão aumentando à medida que essas altcoins explodem de alta em alta, tá? Então elas podem se valorizar em uma velocidade muito rápida assim como elas caem muito rápido também, tá certo? Então é sempre muito importante quando saber realizar uma altcoin. Então agora nós vamos para as de maior risco, tá? A próxima pessoal que a gente vai pegar é a NIR protocol. Então eu vou pegar moedas que tem menor tamanho de mercado ou seja, tem um potencial de retorno maior com mais risco, certo? Então por exemplo, a NIR protocol, o que que é a NIR protocol? Primeira coisa, ela está acima da média 14 semanal? Sim. Está fazendo topos e fundos ascendentes? Sim. Está fazendo esses topos e fundos ascendentes enquanto o Bitcoin está subindo? Sim. Está se valorizando? Sim. Sim. Se deu sim para tudo, quer dizer que ela pode entrar no nosso portfólio de risco. Por quê? Porque ela é várias vezes mais arriscada do que o Ethereum e Bitcoin. Ela está na 17ª posição. Ela tem um tamanho de mercado de 8 bilhões. Para vocês terem ideia, o Ethereum e o Bitcoin tem 1 trilhão e 400 bilhões. É a maior criptomoeda do mundo. Nós temos 500 bilhões no Ethereum. Já na NIR nós temos 8 bilhões. Se ela chegar a 100 bilhões, eu vou fazer 10 vezes o meu capital. Augusto, qual é a garantia da NIR chegar a 100 bilhões de tamanho de mercado? Não existem garantias. Por isso que eu digo, o risco que você assume aqui, ele é maior. Ele já é bem maior do que comprar Bitcoin e Ethereum. Porém, o retorno potencial que esse token pode me dar é muito maior. Então, para ele chegar a 16 bilhões de tamanho de mercado, ele precisa de muito menos pessoas acreditando em comprar para você dobrar o seu capital. Já no Bitcoin, para dobrar o capital, ela precisa sair de 1.400 trilhões para 3 trilhões. Está certo? Então, ela precisa de muito mais capital, muito mais dinheiro, dólares entrando no Bitcoin, para que ele se multiplique em 100%. Já essa daqui, se entrar uma quantidade de 80 bilhões nela ao longo do tempo, à medida que o mercado vai andando e a tendência de alta semanal dela continuar, você pode multiplicar o seu capital em 10 vezes. Mas isso significa que vai levar tempo. Isso não acontece do dia para a noite, não é assim rápido. Só que tem períodos do mercado que a gente chama de bull run. E a bull run acontece quando o Bitcoin rompe o topo histórico, que é a fase que estamos perto de acontecer. E também quando nós temos principalmente o afrouxamento quantitativo que está para acontecer até o final deste ano. pode acontecer até o final deste ano ou ano que vem. E quando acontecer o afrouxamento quantitativo, a gente pode ver uma entrada de dólares violentíssima acelerando a alta de todos esses tokens. Então, essa é uma visão que você tem que ter lá na frente. A NIR, num caso de uma expansão monetária, a NIR consegue se manter em alta? Bom, eu estou comprando ativos que estão em tendência de alta semanal. Pois, se elas estão em tendência de alta semanal, significa que se a tendência assim do mercado continuar, é que a tendência é que esse token vá continuar se valorizando ao longo do tempo, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E eu vou aumentando o meu capital. Então, basicamente, a NIR vai entrar no meu portfólio por quê? Porque ela tem uma assimetria maior do que o Ethereum e o Bitcoin e agora eu vou começar a entrar nos tokens de maior risco. e esses tokens eu posso de repente vender a NIR se ela não estiver entregando muita alta depois de 3, 4 semanas ainda. Eu posso trocar por outra altcoin que está sendo a do hype do momento. Então, agora, a partir desse ponto, esses 60% dessa carteira de 10 mil reais vão ser moedas que eu posso rotacionar elas baseado naquilo que eu estou enxergando no gráfico. Porque pode ser que a NIR pare de subir em algum momento no semanal e outra token, outra criptomoeda comece a subir no semanal e eu posso trocar a NIR por essa outra altcoin. Tá certo? Tentando visar o risco. Sempre o risco. Porque o risco tem o retorno maior potencial. Então, agora, eu vou comprar mais, vamos comprar aqui, mais 400 dólares de NIR. Tá? Mais 400 dólares de NIR. comprar 52 NIRs aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a porte. Eu posso até colocar assim, 52, 52 a quantidade, né, de NIR. Então, eu pego o NIR aqui. NIR protocol, eu posso colocar aqui, 52 a esse preço. Tá? É, ou eu posso colocar o aporte. Então, eu vou colocar 2 mil reais aqui de NIR. Tá certo? Carteira de 10 reais. Então, olha aqui, percebam que o Ethereum já subiu um pouco quando eu coloquei e já está se valorizando aí um pouco o capital, tá? Ignore isso daqui. Isso aqui afeta muito o teu emocional no início, né? Sempre quando está embaixo, você vai ter vontade de vender. Só que, às vezes, você vai estar vendendo barato demais, principalmente o ativo que você recém comprou. Então, o NIR protocolo, está na minha posição aqui, eu vou segurar ela até o momento que eu achar que ela está fazendo um topo e se ela fizer um topo, eu posso ou realizar lucro ou realizar prejuízo, o prejuízo mínimo possível para tentar assumir o risco desses 2 mil reais em outra moeda. Tá certo? Bom, depois da NIR, né? O outro token que nós temos vai ser uma meme coin. Qual meme coin? Cara, se eu tenho 10 mil reais, eu vou focar mais nas que estão entregando mais altas, fortes e mais voláteis possíveis. Então, eu também vou pegar parte desse capital, 20% desse capital de 10 mil reais e vou investir, por exemplo, na FLOC, que está em topos e fundos da sendência semanal, acabando de romper o topo anterior, ou seja, ela está numa ampla fase de expansão, tá? De preço. O preço continua subindo. Augusto, mas isso aqui é comprar no topo. Sim, você pode comprar topo desde que o topo esteja sendo rompido verdadeiramente, como está acontecendo aqui, pois o topo de hoje vai ser o suporte de amanhã. Então, se o preço subir aqui, disparar, um dia ele pode voltar a cair, no dia que ele voltar a cair, o topo de hoje pode ser o suporte do amanhã, pode ser a melhor região de recompra depois que o preço voltar a cair. então a Flock também vai entrar no nosso portfólio, eu vou colocar aqui a Flock, eu vou comprar aqui mais 400 dólares em Flock, tá bom? Se a Bybit tivesse a Dog, que é outra memecoin que eu acho que vai subir mais, eu colocaria neste vídeo a Dog, tá? Mas como não tem a Dog ainda para comprar no mercado spot, eu vou usar a Flock aqui como a nossa memecoin aqui de referência, tá? Se tivesse a Dog, eu compraria a Dog, mas como é a Flock, eu vou tocar a Flock aqui, tá? Para comprar a Dog teria que ser em outra corretora, por enquanto na Bybit ainda não tem a Dog e o Demun, mas eu acredito que ela vai ser listada em breve, tá? Então R$ 2.000 vai agora para a Flock, para a minha carteira de R$ 10.000. E a Flock, ela é de uma narrativa que ganhou, ela é de uma narrativa que ganhou dos últimos 5 anos do mercado cripto, 4 anos, as memecoins foram as que mais se valorizaram. Então a Flock aqui, na minha opinião, ela tem uma simetria, um risco muito maior do que outras memecoins que já subiram bem, como a Dogecoin, a própria Shiba, e ela tem um potencial de retorno maior, então ela tem um risco maior, mas tem um potencial de retorno maior e ela ainda está em tendência de alta semanal, então ela ainda está entregando alta, por isso que ela entrou no meu portfólio aqui, tá? Por último, pessoal, eu vou pegar uma da narrativa, de uma da narrativa que eu gosto muito, que a Nier já faz parte disso aqui, que é inteligência artificial, e vou comprar outra que está em tendência de alta semanal, que é a Render, tá? Então a Render acaba de fazer, ou acaba não, em 3 dias ela pode fazer um fundo mais alto no semanal do que o fundo anterior, acima da média 14 semanal, então enquanto essas aqui, enquanto esses tokens que eu estou colocando, estiverem acima da média 14 semanal, eu vou esperar que ao longo das semanas, elas vão continuar subindo, por mais que elas volatilizem 5% mais, 10% mais, 10% mais, ou 10% menos, no curto prazo não importa, o que eu estou visando é o médio e longo prazo, eu quero ganhar o máximo de retorno possível daqui a 9 meses, 9 meses é uma gestação, então eu quero tentar daqui a 9 meses ganhar a maior alta possível com essa carteira, pegando já a cultura de ficar comprando Bitcoin e Ethereum, se expondo nos tokens de menos risco, tá? Que fazem hoje parte do 40% dessa carteira, para você ver como elas funcionam bem no longo prazo, então no longo prazo são as criptomoedas que volatilizam menos, mas que também sempre dão retorno maior do que o dólar ou o real, é melhor você deixar em Bitcoin e Ethereum do que deixar na poupança, reais parados na poupança, você vai ver que ao longo do tempo elas te dão retorno muito maior do que a poupança do que o dólar, poupança em real ou em dólar, tá? Então, basicamente, nós temos a Render, a Render, ela faz parte do ecossistema de inteligência artificial, a Render está tentando arriscar, romper o topo do semanal anterior e se manter. Se ela fazer isso até semana que vem, é bem provável que ela consiga entregar uma alta, principalmente se o Bitcoin continuar subindo, então ela vai entrar no meu portfólio. Por quê? Porque para mim ela está fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, um topo mais alto do que o topo anterior, é uma característica natural do mercado de continuação de alta, tá? Então, o risco que eu tenho aqui ele é menor porque ele é justificado pela tendência semanal desse ativo. Se esse ativo permanecer do jeito que está, ele vai continuar subindo. Então, ele tem um risco maior do que outros tokens que eu trouxe aqui, só que ela tem aqui também uma assimetria maior. A mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, eu tenho o token Render aqui, ó, vamos pegar ele aqui na, no nosso Bybit, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, e vou procurar Render, tá? R-N-D-E-N. E vou comprar R$354 em Render, que é o que sobrou aqui dessa carteira. Então, eu vou deixar aqui, comprei 33 tokens Render, R$354, tá? Então, eu vou comprar aqui, ó, Render. Deu um pouco de diferença porque eu aportei um pouquinho mais em Ethereum ali para ter o mesmo valor, né? Mas, eu vou comprar aqui, vamos colocar aqui, ó, R$400, aliás, R$400 não, R$2.000, né? Porque é R$400, né? R$2.000 em token Render, tá? Carteira de R$10.000, pronto. E é isso. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso acompanhar essas moedas para ver se elas se mantêm em uma posição de alta. E aí é que tá. Agora, a grande mágica do negócio, pessoal, a grande mágica do negócio é a seguinte. Como eu utilizo o CryptoControl para saber quais são as CryptoMeaders que estão subindo e ainda se valorizando? Eu tenho algumas métricas que eu posso utilizar. Se você baixar hoje o CryptoControl e assinar o Plano Premium, você vai ter acesso a essa coluna aqui, ó, do lado. E lembrando, você vai conseguir usufruir tanto deste vídeo quanto desse gerenciamento de risco e quanto dessas ferramentas com o CryptoBlinders, tá? Muitas vezes vale mais a pena você comprar e adquirir conhecimento primeiro antes de você se arriscar no mercado da CryptoMeaders, tá? Então, apesar de ser um vídeo bem simples e tranquilo para pessoas iniciantes entenderem toda a dinâmica, eu quero mostrar para vocês este mundo muito louco que você consegue através de ferramentas fodas como isto aqui. Isto aqui é a Ferrari dos aplicativos de mercado de CryptoMeaders, tá? Principalmente para quem tem domínio sobre o conteúdo. Então, pessoal, a principal coisa que vocês precisam ter é conhecimento e análise gráfica, tá? O gráfico, ele não mente. As notícias mentem. As informações são enviazadas na mídia. Mas, o preço nunca mente. Se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico da média semanal 14, significa que o preço está em contínua tendência de alta semanal. E você está ainda no mercado de expansão, certo? É um mercado onde essas altcoins e criptomoedas elas tendem a se valorizar e a subir à medida que elas se mantenham acima desta média 14, tá? Basicamente, como eu faço para, porra, se a Nier começou a parar de subir, a Render parou de subir, a Flock parou de subir e eu agora quero sair, parar de aportar 2 mil reais nela, não ter mais aportes nela e quero comprar outras porque eu não estou tendo muito lucro nelas ou o lucro está muito pequeno, elas não estão indo rápido, elas não estão subindo rápido. Como eu posso fazer? Eu posso assinar a versão premium aqui do nosso aplicativo e ele vai te liberar todas essas funcionalidades chamadas análises, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem o grupo EMA. O grupo EMA, isso aqui é um robôzinho da inteligência artificial que vai olhando todos os preços de todas as criptomoedas aí das top 5 mil criptomoedas, tá? E ele vai te dizer quais estão com cruzamento 12 e 50, tá? Então, eu venho aqui, grupo EMA, EMA 12, CROSS 50. Então, eu venho aqui, EMA 12, gráfico diário, tá? E eu vou puxar aqui, essa coluna aqui, 12 e 50, tá? Eu vou colocar aqui, 12, vou pegar e clicar no filtro aqui em cima, coluna, EMA 12, cruzando com 50, acima. E vou aplicar. E voa lá. Aqui nós temos todos os tokens de criptomoedas que tem tendência de continuação de alta semanal. Então, se você não quer focar na NIR, você pode focar em uma outra dessas aqui, tipo a Chainlink, a Shiba, a Uni, a PEP, todas elas estão com as médias 12 e 50 cruzando pra cima. A Flock tá aqui, a Render tá aqui, Airwave também é excelente, a Bonk também é uma Mimicoin. Então, enfim, você pode selecionar algumas dessas aqui. Augusto, eu quero fazer, eu quero ver, tá, mas agora qual que está em tendência de alta exatamente agora, porque essas aqui, elas estão em tendência de alta no semanal, ou seja, elas estão com a média, as médias 12 e média 50, média 12, que é essa média verde, e a média 50, que é a média vermelha, que estão acima da média 14 semanal, tá. Quando elas estão acima, significa que o mercado está entrando em alta. Então, perceba que quando dá um cruzamento dessas duas médias, aparece um cross aqui, um cruzamento. você pode utilizar nesse gráfico, por exemplo, o suporte. Então, quando você liga o pontinho vermelho com o pontinho verde, você sabe que o preço da render, para continuar em tendência de alta, ela não pode perder os 9 dólares. Se ela perder os 9 dólares, ela não vai mais subir, ela vai ter a tendência de continuar andando de lado e até cair no curto prazo, tá. Se ela se mantiver com o preço acima, acima desse suporte, significa que ela vai continuar subindo. Então, por exemplo, eu poderia desistir da render se ela perdesse os 9 dólares, nesse exemplo. A NIR, por exemplo, a NIR também, se eu tenho o cruzamento para cima, os preços estão cruzados para cima, eu vou ter o suporte. O suporte está aqui, em 6 dólares. É só você conectar o cruzamento das duas médias e você vai ver que aqui é um suporte para o preço continuar subindo. Perceba como que quando ele avisou, ele suportou exatamente nessa região para o preço continuar subindo. É exatamente isso que você precisa. Exatamente isso que você precisa, tá. O suporte é sempre a região do preço onde o mercado considera o preço desse ativo barato. Se ele perder esse suporte 6 dólares, significa que o mercado está desistindo dessa criptomoeda no curto prazo. Então, tudo isso você aprende lá no Crypto Blinders. Como fazer esse cruzamento, como determinar suportes, pontos em que eu vou sair ou desistir de determinada cripto se acontecer o cruzamento ou perda desse cruzamento, tá. Então, tudo isso vai melhorar e vai amplificar. Mas, Augusto, eu quero saber como eu quero saber exatamente as que estão subindo hoje, agora, neste presente momento. Então, você vem aqui no RSI, você clica aqui em filtro e você seleciona o seguinte, 4 horas, não tenha preocupação de não entender isso aqui, isso aqui você só vai aprender depois de fazer um curso, tá, que é o Crypto Blinders. Então, mas olha só o poder disso aqui, eu vou pegar o gráfico de 4 horas, não, vou pegar o gráfico diário, tá, gráfico diário maior ou igual a 65. Essas aqui eu sei que estão em tendência de alta. Então, eu sei que Ethereum tá em tendência de alta, eu sei que BNB, TomCoin, Caspa, Flock, Notcoin, Monero, estão de tendência de alta no curto prazo. A Dog, que eu queria colocar como exemplo aqui, mas não tem ainda na Bybit, ainda não, provavelmente vai ter, então faça a tua conta na Bybit, porque provavelmente em alguns dias ela vai ser listada na Bybit, espero que sim, tá, o time deles lá tá ainda decidindo se vai colocar ou não. E aí a Dog tá aqui, Dog, né, que eu queria colocar ao invés da Flock, mas a Flock também tá aqui, ó, tá? Essas aqui no gráfico diário estão em forte tendência de alta. Se você passar o filtro aqui, você vai ver que tem criptomoedas ranqueadas lá na posição 585, como a BN Dog, que tá subindo forte também no gráfico diário. E aí você fala assim, porra, mas como é que eu sei que ela tá subindo forte, né? A gente pode pegar então o gráfico, eu vou colocar aqui BN Dog, o SDT, tá? E olha lá, tendência de alta forte no gráfico semanal e no gráfico diário. Segue tendência de alta. Vamos expor nela? Não. No nosso exemplo aqui, a gente já fechou a carteira. Então, você sempre vai ver muitas oportunidades, mas o importante, as criptomoedas da tua carteira, elas têm que estar constantemente aparecendo aqui. Por isso que eu trouxe aquelas ali pra vocês. porque elas estão constantemente aparecendo. Ah, Augusto, hoje não tá aparecendo a render. Não tem problema. Às vezes ela sai, às vezes ela volta. Então, o importante é que elas tenham uma consistência que você entre todo dia no aplicativo e veja que elas estão sempre ali na frente subindo. E outra que eu até indicaria, né? Entrar. Ah, eu não tenho 10 mil reais, eu tenho 12, Augusto. Eu posso aportar mais 2 mil reais. Bota uma bônus aí pra nós. A Token Fire, tá? Da narrativa RWA, que é do mesmo time da Flock, tá? O ticket dela é Token. E olha só, ela tem na Bybit, tá? Token, eu posso também me expor, pois ela está em tendência de alta e ela acabou de fazer o cruzamento da média 12,50. Ou seja, o suporte dela está aqui, ela está em tendência de alta, ela está subindo e ela pode ganhar bastante valorização de mercado, pois ela está em tendência de alta ainda no semanal. Certo? Então, eu poderia comprar ela, né? E me expor nela também. E é isso que eu vou fazer. Vamos dizer que eu tivesse mais 2 mil reais ali, né? Disponíveis. Eu compraria, por exemplo, a Token Fire, tá? Então, a Token Fire seria também um aporte que eu faria de 2 mil reais, por exemplo. E esse é um bônus pra quem ficou até o final do vídeo, né? Pra quem não teve preguiça e ficou até o final do vídeo, tá? Token Fire aqui entrou agora. Percebam, a Flock já está subindo. Por quê? Cara, a Flock subiu mais, né? Está dando um retorno maior já. A Flock por quê? Porque a MemeCoin, as MemeCoin, elas têm uma chance muito grande de performar muito bem em bull market, tá? Augusto, daria pra eu colocar opcionalmente a 2 mil reais em Bitcoin, 2 mil reais em Ethereum e o resto tudo em Flock? Em MemeCoin? Sim, só que o seu risco é muito maior. Se a Flock performar bem, ótimo, você vai multiplicar o seu capital muito mais rápido. Agora, se a Flock ir mal, você pode perder todo o seu capital ou 80% do seu capital nesse exemplo dessa carteira. por isso que eu coloquei aqui uma carteira com até no máximo 5 tokens. Agora, botei mais uma aqui só como alternativa pra mostrar pra vocês essa narrativa e daqui um tempo, daqui uns meses eu vou voltar e eu vou falar sobre essa carteira, tá? E mostrar pra vocês qual o resultado que foi dessa carteira, tá bom? Depois desse, da finalização desse bull market. Quando? Quando, Augusto, eu vou descobrir o topo? Bom, você pode utilizar o gráfico Terminal Price, do Look into Bitcoin, é um dos melhores para tentar chegar num topo, tá? Você pode também ver o Global M2 que é a quantidade de dólares em circulação que é essa linha preta, tá? A linha preta é a quantidade de dólares em circulação e a variação do Bitcoin. Então, quanto mais, quanto eles estão correlacionados, quando mais dólares estão entrando no mercado como está acontecendo agora, maior é o potencial de alto do Bitcoin e valorização de algumas altcoins. E quais altcoins, Augusto, que eu utilizo? Então, eu utilizo o CryptoControl para saber quais altcoins estão em tendência de alta. Outra coisa, eu posso, Augusto, eu quero pegar essas duas informações, mas resumir elas de uma forma mais segura. Eu venho aqui em tendência e vou colocar aqui, coluna, aliás, eu vou ver aqui, isso daqui. Quais são os tokens que estão em alta forte em todos os tempos gráficos, curto, médio e longo prazo? Essas são as melhores criptomoedas para estar exposto. Então, por exemplo, a avalanche é boa para estar exposta agora? Não. Cardano é bom para estar exposto agora? Não. Por quê? Porque ela evoluiu de forte e baixa para baixa forte. Tron, também não vale a pena. Mas olha a Nier, Nier alta forte. Olha só, ela acabou de sair da baixa para alta. Ou seja, ela está acabando de sair de uma correção para continuar subindo. Então, está excelente. Certo? Render, alta para alta forte. Por isso que eu coloquei elas ali. Então, assim, você consegue ver as que estão todas verdes são melhores. São as que têm o potencial de continuação de alta no semanal. São as que o mercado está comprando. Não é ninguém te dizendo qual que está. É o gráfico te mostrando, olha, essas aqui estão em tendência de alta semanal rompendo topos e estão em tendência de alta forte evoluindo de uma tendência de alta para uma alta forte. Tá? Então, basicamente, pessoal, basicamente, nós temos a faca e queijo na mão. Deixei todas as ferramentas, tudo o que você precisa. Cara, se você é iniciante, primeira coisa, se você tem 10 mil reais, tira aí 1.500 reais e compra o CryptoBlinders, tá? Para você investir em conhecimento, porque o que te enriquece é o conhecimento. Acredite em mim. Compre o curso, faça ele em duas semanas, principalmente o módulo 5. Quando abrir o módulo 5 para você, faça o módulo 5. Volte aqui e você vai me agradecer. Você vai começar a ter uma clareza de ideias baseadas nesse vídeo e você vai ver que o seu futuro vai ser brilhante, vai dar um resultado muito massa. Tá bom? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Essa é a minha carteira de 10 mil reais que eu decidi montar aqui em tempo real e deixar para vocês para a gente ver o resultado dela nos próximos meses, para ver o quanto que ela pode se valorizar ou se valorizou. Tá bom? Que Deus ajude vocês aí nessa caminhada, nessa jornada. Procurem por bastante conhecimento, estudo, tá bom? E tenham uma excelente semana, tá bom, pessoal? Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!